Música 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 Mas 20 acres de land. Para mais cedo, mas vamos ativar para nos alcançar. Por exemplo, é um banco em casa, tudo bem! Agora, nós não vamos sumar um banco para ele. E então vamos lá, nós vamos lá, mas então, que a juíza é uma empresa. É uma empresa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. anya é melhor. Eu já estou lindando, eu estou tentando, eu e estou fazendo as grandes talentos, e estou fazendo todas as coisas. Eu tenho que seguir a minha vida, eu vou fazer isso em 15 anos, ou então eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer isso, mas eu quero dar cuidado para fazer isso, eu vou fazer isso mesmo, eu dou isso e não vou fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. step 210 11 step 210 11 4 step 2 step 3 seavanismos fostezes e se vai seiniz Na Universidade de xem o Brasil, nos últimos anos, eu tenho que aprender meu poder de gastar na sua leada. Você ainda pode entender se languages, você tem que aprender com o treinamento, e você tem que aprender esmeras no seu caminho. Nós estamos no títulos, mas não podemos entender tudo, mas podemos entender as coisas. Nós temos aprendizado como um treinamento. Nós temos que aprender a trabalhar em Kenya, nós temos que aprender, que aprender a trabalhar em uma treinamento. Eu vou fazer a arte pra vir a Kenyante à Tyrania. Nunca me deixei de pagar em casa, e a minha irmã é que ela me deu no Brasil. Então, eu não estou na religião, estou aqui pela Fundação, porque ela me deixou de trabalhar aqui com a gente. A gente só vê que acho uma casa de uma marca de uma direção de uma obra e a pessoa de uma direita. E aí, ela é um dinero para te contar. Ela é um problema com esses problemas, mas tudo de uma direção de uma compra de uma marca de uma marca. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Então, você quer ver esse tipo de casas mais diferentes? Eu vim fazer isso. É, eu quero te dizer, o homem, faz um comércio na minha vida. Portanto, o homem é para ela, mas que o homem nos importava. Então, creando que você não aceita um jogo, e quando? Ele, 11 anos, ele comece a virar para te fazer o jogo. Ele, 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 ele e, ele, ele, ele. Ele, 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 o. Ele, 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 ele! Vamos! Porque não conseguem com fute didadinhos, mas os nomes temos queizer, que estão sendo estudados, que estão sendo estudados como fáb m explosivos, então eles não conseguem com futebol, só que isso tudo é a medida que ele mexia. Eles não valores! Os homens têm um pescoço de segurança, mas eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem fazer uma bola de bola. Então eles não conseguem fazer isso? Só que eles não conseguem fazer isso, mas você pode fazer isso. Então,ää... É de Bottas! Isso que tem rui, é de V спas na terra! Estou ali? Está ali. Então! Está ali. Bora e Basta a será de temperas em campo. E aí eu nunca aprendi Glückago. Arredata! E um poder na China, um poder de fazer isso de volta. E esse é o meu pai. E esse é o meu pai. Isso é o meu pai. Os meus filhos, eles estão fazendo isso. A gente, ele vai fazer isso de dentro dele. Você tem que fazer isso de dentro dele? Eu, eu estou com ele. Eu, ele vai fazer isso de dentro dele. Eu tenho que fazer isso de dentro dele. Não, não é, eu estou falando. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então você pode dizer que tem isso pra gente fazer isso, e eu vou falar assim. Então, vamos fazer a solidão na sua proposta. A gente vai fazer isso também. Tudo o aflito. O que faz isso? Estamos a fazer isso também. Temos que ter isso também. Como isso, temos que ter isso que fazer. Isso mesmo esplê-lo. Temos que nos movimentos preços de uma força querida. Por isso, nós vamos fazer isso. Agora, eles aqui estão perdidos. Então, antes de que isso aconteça, nós vamos prender, nós vamos conseguir a oportunidade Mas eu tenho pessoas que aprendem a sua própria vida. Isso é um para o próprio corpo. Eu sou um para o corpo. É um grande grande desafio para ficarmos com seus amigos. Eu sou um prazer em torno de um grande desafio. Eu sou de uma pessoa que me conhece. Eu sou um prazer para o meu pai. Eu sou de um prazer e eu trabalho. Eu sou de uma pessoa que não conhece. E eu sou de uma pessoa que aprenda. Eu sou de um prazer e não sei. Eu sou de uma pessoa que aprenda. Eu sou de um prazer. Só que será que você scatterá. E aí, você não quer nada. E aí, você vai um problema? Você vai colocar um problema de Jesus. Para tentar comérirmos de Deus. Porque você vai dar ajuda de Jesus. E aí, você vai dar aquela coisa. Não, eu não quero ver. Você vai dar uma palestra e não�마. Então, eu vou te dar aравia ao vosso. Você vai dar uma palestra e não me botar. Você vai dar uma palestra. Você vai dar uma palestra. Oictórico Oictórico e se moverá a primeira coisa. Se você conseguir fazer uma�unlagem anúnia, a primeira coisa que fazer com a gente como pioneira e com a gente como um grande 모ít suspended. Então, estamos usando a Spotify. Agora vamos nos fazer também, vamos nas academias. Aqui vamos nos賞 fazónitos que todos nós começamos a fazer. Sim, nós vamos fazer isso. Isto é possível fazer o site com o curso. Se imaginam que nós vamos fazer um grande prazer. Então, se tem recebido a suportagem da iglesia, da iglesia de piscina, não apareça em comparação muito! Sempre o nosso trabalho está aparecendo e já podemos acessar o que para que nós vamos. Eles não conseguem! Eles não conseguem! E o que você fez?